E aí galera, já tô chegando aqui nas barras pra eu fazer abdômen Eu queria lembrar de uma coisa pra vocês Da importância de você ter contato com a natureza Isso é bem mais psicológico do que muitos podem pensar No momento em que você entra em contato com a natureza Não é simples fato de você estar em contato com o mundo, com a criação Quando você fica em um lugar pacífico como esses, por exemplo Super arborizado, um lugar totalmente delicioso, agradável pra gente ficar em paz Você consegue se livrar de ansiedade E eu como psicólogo, um dos casos que eu mais atendo são pessoas que têm ansiedade E descontam isso na comida, descontam isso em refeições ou em banquetes inapropriados E que vão atrasar significativamente o seu resultado Na verdade o que é a ansiedade? É uma preocupação desenvolvida com a experiência do passado E a gente tem medo dessas coisas reacontecerem no futuro Ansiedade nada mais é do que uma preocupação Um medo de algo incerto É o medo de algo que ainda não aconteceu E esse medo, essa ansiedade, ela pode ser manifestada de várias formas diferentes O Edgar Tolle, por exemplo Ele fala que o medo nada mais é do que o medo do ego morrer Isso pode ser exemplificado num simples debate, um argumento A necessidade de você estar certo em um argumento já mostra uma certa insegurança E o ego, ele fica com medo de morrer nesse momento Porque se você perde um argumento, você perdeu a credibilidade Isso se remete a vários outros princípios instintivos Então ficar no meio da natureza Ele vai ser muito benéfico Porque você consegue sair do futuro Você tem que sair do passado E você tem que viver o momento presente Quando você se coloca no momento presente E entra em concentração com a sua respiração Entra em concentração com cada passo que você está dando Você consegue se livrar do futuro Se livrar do passado E aí sim, você vive exatamente a situação que você está Por exemplo, se você está passando um momento de frustração O sofrimento, ele só existe na sua cabeça Porque existem dois tipos de conduta que a gente pode ter Perante um estímulo Perante um acontecimento A gente vê o lado bom Ou a gente vê o lado ruim Muitas pessoas veem o lado ruim E ao ver o lado ruim Você aceitou mentalmente Que o que está acontecendo Não é benéfico para você E a vida não é sempre positiva A vida não é sempre coisas boas Mas se você converter o seu estado mental Para aceitar o seu momento presente Você indiretamente consegue curar qualquer sofrimento O Jim Carrey fala muito isso nas palestras dele também Muitas pessoas, por exemplo, fazem dieta E essas dietas Que é uma coisa que eu não acredito Nunca vou acreditar em dietas na minha vida Dieta não funciona O que funciona é reeducação alimentar Dietas têm prazo de validade E muitas pessoas não conseguem seguir a dieta Justamente porque Cada dia é uma luta que a pessoa tem que fazer Cada dia é um sofrimento Que a pessoa Ai, vou ter que comer isso Ou seja, é um meio para um fim Torna cada segundo horrível Se você pega, por exemplo, o trânsito Muitas pessoas se estressam no trânsito Eu já fui uma dessas pessoas Mas eu me curei Porque eu aprendi a aceitar o momento presente Então vamos supor Se eu for esperar algum amigo E esse amigo atrasa uma hora E ele fala Ai cara, desculpa pela demora Na verdade, você tem que responder assim Imagina cara Eu só estava aqui me curtindo Curtindo minha mente Curtindo meus pensamentos E é isso que você tem que atingir Você tem que transformar um momento De ansiedade Um momento de frustração Em algo positivo Porque senão isso vai corroer Boa parte da sua vida Em vários aspectos Inclusive Atrapalhar a conduta alimentar Que é uma coisa extremamente Vinculada à psicologia Não existe nada mais íntimo Do que Você falar o que outra pessoa Deve comer Então Quando você interfere nisso Você está interferindo No psicológico da pessoa Você está interferindo Em como a pessoa Vive o dia dela Porque o que a gente faz no dia? A gente trabalha Para quê? Para ter dinheiro Para quê? Para sobreviver Como que a gente sobrevive? Comendo Em termos resumidos A gente come para sobreviver A gente consegue sobreviver Sem telhado Sem um monte de coisa Mas sem comida Sem água Não Então Está na base do ser humano Está na base da sobrevivência E por ser uma base A gente acaba tendo impulsos Que Dão muita importância Para esse tipo de coisa E eu queria só dar essa dica Para vocês Sobre a natureza Que é uma coisa Que eu pratico muito Eu parei de praticar E comecei a ganhar um pouquinho De peso no começo desse ano Então o que eu fiz? Mudei totalmente Voltei a fazer O que eu fazia antes Que dava resultados para mim Que é o fato De cuidar da minha saúde Também Sentir o prazer Da calmaria E do silêncio Que existe Em lugares Como esse Eu sei que nem todos Tem tempo Mas tempo é a gente Que faz Tá bom? Inclusive isso me remete A treinos Muitas pessoas Usam a justificativa De que não tem tempo Para treinar Não tem tempo Para fazer exercício físico Ah, eu acordo Às cinco da manhã E vou dormir Uma da manhã Então tudo bem Bacana Eu fiz a faculdade De psicologia Durou cinco anos O curso Agora eu estou cursando Técnico em nutrição E eu trabalhei Durante minha faculdade Eu tive dois empregos Diferentes Um estágio Lá na Paulista Em RH Que eu odiei E um trabalho Em uma loja De produtos naturais Onde eu gerenciei Um setor de suplementos E trabalhava ativamente Com fitoterápicos E bom Meu tempo também Era reduzido Mas uma coisa Que eu nunca deixei De fazer É me exercitar Eu nunca deixei Isso tornar uma desculpa Porque eu via Na minha própria turma Desculpa para vocês Na minha turma Que estão me vendo Mas é verdade Vocês usavam a faculdade E o trabalho Como uma desculpa Mas ao mesmo tempo Vocês tinham tempo Para ficar na Netflix Vocês tinham tempo Para ficar vendo série Na internet Não é? E um capítulo De uma série Gira em torno de o que? Quarenta minutos? É quarenta minutos Que você poderia estar suando Ah, mas eu não posso Pagar a academia Eu não tenho dinheiro Faz em casa Eu estou com meu braço Machucado Eu não estava afim De ir para um lugar Cheio de barulho Para estar me exercitando Então eu vim em um parque Ah, mas eu não tenho Parque perto de mim Você vê como É infinitas desculpas O ser humano Ele está sempre querendo O momento perfeito Para começar a fazer alguma coisa E aqui vai um pouquinho De conhecimento para vocês Não existe momento perfeito Nunca vai existir O sucesso ele vem Quando você abraça Sentindo aquele medo Isso inclusive aconteceu comigo Com o canal no YouTube Os meus três primeiros vídeos Eles tiveram um espaço De meses Porque eu pensava Que minha qualidade Não estava boa Pensava que eu não tinha Uma câmera boa Eu pensava que muitas coisas Precisavam ficar em ordem Para eu fazer um vídeo E nessa daí Eu perdi um ano Então Depois que eu aceitei isso E comecei a Simplesmente fazer Parar de ligar Para esses pequenos problemas Que são consertáveis Com o tempo Eu apliquei E hoje eu tenho um canal no YouTube Entendeu? Que está crescendo muito Estou ajudando incontáveis pessoas E estou tendo minha fonte de renda Por meio dos pacientes Que me procuram pelo YouTube Também Então Não vai existir Um momento perfeito Para você mudar a sua vida Se você quer mudar a sua vida Isso só vai exigir uma coisa Uma decisão sua Decida Mude Comece hoje Não planeje para amanhã A gente tem 5 segundos Para tomar uma decisão E depois que a gente Recusou essa decisão Isso fica para o acaso Você já deve saber isso Porque você já deve ter passado por isso Assim como eu também já passei Essa dica aqui Eu queria dar para vocês Espero que ela tenha ajudado Tá bom? Agora eu vou fazer um pouco De exercício de abdômen Se possível Eu vou filmar Se não tiver nenhum lugar Para eu equilibrar minha câmera Me desculpa Não tenho o que fazer E é isso aí pessoal Muito obrigado por me ouvirem Espero sempre Estar ajudando o máximo Vocês aqui Porque o que eu passo É o que eu faço Não o que eu invento Falou pessoal E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri